Segunda-feira de pânico aí no bolsonarismo. Olha, tem muita gente em pânico. Muitos já foram presos, alguns foram presos hoje e outros estão para serem presos e estão em pânico. Olha, tem uma deputada bolsonarista, que é a Júlia Zanatta, que essa já não deve nem dormir mais. Eu já ia fazer um vídeo aqui esses dias, porque o marido dela, o marido dela, para quem não está lembrado, no ano passado, num encontro lá do PL, ele agrediu vários idosos, agrediu mesmo, espancou idosos lá no encontro, chegou bêbado e agrediu idosos. E aí, na semana passada, novamente, ele foi flagrado aí, ameaçando aqui idosos que estavam protestando. Tinha muita gente protestando ali contra a Júlia Zanatta, a deputada, mas ele foi justo ali bater boca e ameaçar um idoso. Você pode ver que tem muita gente ali, professores, estudantes, gente ali, e ele foi ameaçar justo um idoso. O negócio dele é idosos. Esse é o tipo de pessoa que ele gosta de enfrentar. Pois bem, e aí, o que acontece? A Júlia Zanatta e ele aí estão muito preocupados, porque vários aliados deles foram presos ou perderam o mandato. Hoje, a Polícia Federal fez uma... A Polícia Federal, não. A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma mega operação aí de busca e apreensão com quatro prisões contra prefeitos de Santa Catarina, que são aliados da Júlia Zanatta. Um dos melhores amigos aí do casalzinho foi preso hoje, que é o vice-prefeito de São João do Itaperiú, que é uma cidade de Santa Catarina. Eu já posso falar aqui que Santa Catarina, além de ser o estado mais fascista do Brasil, também é, de longe, e é de longe mesmo, o estado mais corrupto do Brasil. E quem é catarinense, eu sinto muito, você vai falar, mas, Thiago, como é que você sustenta essa sua declaração? É porque Santa Catarina já tem 22 prefeitos presos ou que perderam o mandato só aí dos que foram eleitos em 2020. Ou seja, nos últimos três anos e meio, desde que eles assumiram, três anos e quatro meses, são 22 bandidos que foram presos ou perderam o mandato. Nenhum outro estado teve tanto prefeito preso. Mas se você pensar que Santa Catarina é um estado pequeno e tem menos municípios do que outros estados, aí, na proporção, é que a coisa fica bem pior. Então, Santa Catarina tem aí quase o triplo de prefeitos presos do que o segundo estado da proporção. Ou seja, a coisa está ruim aí para os catarinenses. Infelizmente, é isso que o bolsonarismo traz, né? Muita corrupção, muito roubo de dinheiro público. Olha, estava rolando lá em Santa Catarina, ou talvez ainda esteja, um mega esquema de roubo de dinheiro público, roubaram aí dezenas de milhões de reais fazendo aí superfaturamento na coleta de lixo. Muitas vezes o lixo não era nem sequer coletado. Então, eles faziam contratos aí fraudulentos com empresas algumas de fachada, outras não, para superfaturar ali a coleta de lixo. Só que aí, eles viram que o esquema estava dando grana e resolveram ampliar e ampliar e ampliar. Inclusive, aí, ampliaram com a ajuda de parlamentares. Um dos alvos aí de busca e apreensão é esse parlamentar bolsominion aqui, que vai aparecer no vídeo aqui. Eu vou te mostrar o vídeo dele dançando, dançando todo feliz, assim, dançando musiquinha pró-Bolsonaro, que também é amigo da Júlia Mamata, ok? Que é isso aqui, ó. Eu não vou colocar a música, porque, Deus do céu, mas é aquela música, 22 é Bolsonaro, é um funkzinho. Aí tem ele aqui, ó, ê, 22, é, ó, que coisa aqui, ó. Agora vai fazer isso, sabe aonde? Na jaula. Eles não falaram fechados com Bolsonaro? Pois bem, já é devidamente enjaulado. Só que não só ele. Esse aqui é um dos alvos aí da operação. O outro alvo aqui, ó, eu coloquei aqui, é este aqui, amigo da Júlia Zanatta, que estava aqui falando que o Bolsonaro ia livrar o Brasil da corrupção. Pois bem, esse aqui é o vice-prefeito de São João do Itaperio, o Jaime. O nome dele é o vice-prefeito Jaime. O vice-prefeito Jaime está devidamente enjaulado. Eu vou ler aqui a relação de prefeitos e vice-prefeitos que foram presos aí. Só prefeitos, vice-prefeitos, nem vou ler, porque aí a relação fica muito extensa. Mas eu vou ler aqui, pelo menos as cidades de Santa Catarina, hoje foram presos aí prefeito e vice, amigos da Júlia Zanatta, de São João do Itaperio. Aí o prefeito de Uruçanga também. O de Ponte Alta do Norte renunciou, porque vai preso. O ex-prefeito de Barra Velha teve o mandato suspenso. Aí o de Canoinhas renunciou, porque vai preso. Três Barras renunciou, Itapoá renunciou, Massaranduba renunciou, Corupá renunciou. Tudo isso são cidades de Santa Catarina. Bela Vista do Toldo teve um mandato extinto pela justiça. Bela Vista do Toldo, outro ex-prefeito também, dois dessa cidade, renunciou. Ibirama, afastado do cargo. Lages, preso. Pescaria Brava renunciou. Major Vieira, não é o nome de uma pessoa, é o nome da cidade lá em Santa Catarina. Perdeu o mandato. Aí Schroeder, ex-prefeito de Schroeder, renunciou. Ex-prefeito de Guaramirim renunciou. Capivari de Baixo renunciou. Tubarão renunciou. Também foi preso. Prefeito e vice lá. Imaruí, preso. Balneário Barra do Sul, perdeu o mandato. Papanduva renunciou. Muitos estão ali, renunciou, perdeu o mandato, mas esses todos foram presos, tá bom? Todos eles. Alguns eu falei só preso, porque foi preso e não renunciou, não perdeu o mandato, já não tinha mais o mandato. Porque muitos eram ex-prefeitos. Pra você ter ideia, hoje teve aí a operação numa cidade lá de Santa Catarina e o atual prefeito soltou notinha dizendo, ó, estamos aí colaborando com as investigações, porque foi o meu antecessor. Não fui eu. Só que o antecessor, sabe quem é? O antecessor é um deputado bolsonarista chamado Emerson Stein. Emerson Stein é este aqui que está na foto ao lado do Jorginho Mello. Emerson Stein. Esse aqui, ó. Pois bem, cadê? Opa! Esse aqui é o antecessor que vai preso muito em breve, deputado estadual. Então, a coisa está ficando ruim lá em Santa Catarina. Não é só a Júlia Zanatta que tem muitos aliados presos, não. O Zé Trovão também tem aí alguns aliados presos, ele também é de Santa Catarina. E esse pessoal aí está com medo. Por quê? Porque um esquema desses, dessa magnitude, não acontece sem que parlamentares, sejam deputados estaduais ou federais, estejam envolvidos. Aliás, agora que eu vi a foto, esse que eu mostrei dançando é o deputado Emerson Stein, que é esse prefeito aí que vai preso muito em breve. E não foi preso só porque é deputado, tá? Se não, estaria preso. Mas vai preso muito em breve. Ah, eu confundi ele ali com o prefeito de São João do Itaperiú, que os dois são bem parecidos. E além de eu ser ruim de rosto. Pois bem, aí o que acontece? Vai acabar tendo delação. Essa investigação toda começou em 2022 com delações premiadas. A Polícia Federal viu ali que estava tendo um esquema de lavagem de dinheiro. Federal não, civil. Viu que estava tendo um esquema de lavagem de dinheiro. Começou a investigar. Prendeu algumas pessoas ligadas a essas empresas aí que estavam fazendo a coleta de lixo. Essas pessoas delataram primeiro um prefeito e depois começaram a delatar mais. E aí começou a ter aí, a polícia começou nas operações de busca e apreensão pelos celulares, começou a pegar muitas provas contra muita gente. E aí o esquema foi crescendo, 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 crescendo até que chegamos aí a 22 prefeitos presos, fora os vice-prefeitos, fora secretários aí desses prefeitos foram presos, ex-secretários e tudo mais. Então Santa Catarina estava assim e infelizmente ainda é um balcão de negócios de político corrupto. E esses todos aí eles têm uma coisa em comum. São todos, sem exceção, bolsonaristas. Todos eles, sem exceção, defendem a família tradicional brasileira, os bons costumes. Eles todos ganham votos dizendo que, olha, a esquerda vai fechar igrejas, então eu defendo aqui a palavra de Jesus Cristo. Ou, alguns não usam essa tática, ou, ah, a esquerda vai colocar banheiros unissex nas escolas. Eu aqui sou contra a ideologia de gênero. A esquerda quer obrigar os seus filhos a serem homossexuais. Eu sou contra isso. Todos eles ganharam votos baseados em fake news, em terrorismo eleitoral e todos eles são mega corruptos, estão acabando com as suas cidades, estão roubando muita grana. O esquema, para você ter ideia, a polícia segue fazendo prisões porque nada indica que o esquema acabou de vez. Eles simplesmente maquiam o esquema para continuar de outra maneira. Então a polícia segue fazendo as prisões e, inclusive, hoje, a investigação ganhou um status que é o nível de sigilo 5, que é o nível de sigilo máximo. Então agora, pouquíssima gente no Ministério Público e na polícia tem acesso a essa investigação. Por quê? Porque chegou aí diretamente em aliados do governador. Tudo indica que o governador Jorginho Mello vai ter problemas. Jorginho Mello que é um dos mais bolsonaristas dos governadores. Vamos lembrar que na Avenida Paulista, quando o Bolsonaro chamou ali vários governadores, o Bolsonaro convidou mais de 10 governadores para o seu ato contra o Supremo Tribunal Federal. Apenas 4 foram. O Jorginho Mello é um deles. Depois, lá no Rio de Janeiro, o Bolsonaro convidou os mesmos 4 governadores, convidou outros governadores, levou um não do Caiado, levou um não do Tarcísio de Freitas. Os únicos que foram eram o governador do Rio de Janeiro, que é onde estava o ato, e o Jorginho Mello. O Jorginho Mello já mostrou para o Bolsonaro que ele vai com ele até o fim. Eles vão aí, vai ser o abraço dos afogados, que se afoguem os dois. E agora está chegando nele. Por quê? Porque são muitos prefeitos aliados dele. com verba aí, parte da verba municipal, mas parte da verba estadual, parte da verba federal. E o esquema 2022, verba federal do governo Bolsonaro. Então, verba federal sempre vem via parlamentar. Não sempre, mas muitas vezes, boa parte das vezes, vem via algum parlamentar. A Júlia Mamata, o Zé Trovão, eles não eram parlamentares, mas a enorme maioria da bancada de Santa Catarina é bolsonarista. Já chegou aí no Emerson Stein, que é um deputado bolsonarista. Já está chegando aí a aliados dos atuais deputados bolsonaristas e quase todos eles são e está chegando aí a aliados do governador Jorginho Mello. Vamos lembrar que por mais que sejam todos bolsonaristas, a gente tem que entender que não quer dizer que a nível estadual, na esfera estadual, eles sejam todos aliados do governador. Não é uma coisa automática. Nossa, o prefeito A ele é bolsominion, o governador ele também é bolsominion, então eles são aliados. Não. Para pedir voto para o Bolsonaro, sim, mas na esfera estadual às vezes um é de um partido, outro é de outro, esses partidos estadualmente eles estão brigando, disputando poder, até porque o bolsonarismo é maioria. É o que acontece em São Paulo, por exemplo, eu já expliquei aqui algumas vezes, olha, o Tarcísio está com o Kassab. O Kassab é dono do PSD. O PSD apoia o governo Tarcísio, mas o PSD também apoia o governo Lula. O PSD, o Kassab é um dos maiores desafetos do Bolsonaro na política nacional. Na estadual, o Bolsonaro também não quer ver ele nem pintado de ouro, mas é aliado do Tarcísio. Fala, caramba, muitos dos deputados estaduais desses partidos são bolsominions e apoiam o Tarcísio. Mas aí você vê, eles não querem dizer que eles tenham ali um contato com o Bolsonaro, que não quer vê-los nem pintado de ouro. Em Santa Catarina, a mesma coisa. Dependendo do partido, eles são rivais do atual governo, mas está chegando em muitos aliados dele. Inclusive, os dois aí que foram presos hoje são do partido do partido PL, partido do Bolsonaro, da Juliana Mata e de outros. Então, agora, a polícia vai seguir nas investigações e tudo indica que vai chegar em gente com foro privilegiado e isso vai acabar sendo enviado para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. E aí, imagina se isso cair lá no STF com o relator, Flávio Dino, imagina, só imagina, só vai começando a imaginar uma coisa dessa aí. Podem falar, ah, Tiago, mas pode ser que caia em um ruim, em um relator ruim. Pode ser, mas olha, do jeito que está o nível de sorte desses bolsonaristas ultimamente, eu não duvido nada cair no Flávio Dino, no Zanin, num desses aí que vai para cima com tudo, viu? Está ruim para os bolsonaristas, está um pânico aí no bolsonarismo, porque eles estão vendo o seguinte, não dá nesse caso aí, é caso de corrupção, não dá para fazer narrativa. A única narrativa que eles estão tentando e que eu estou vendo que infelizmente parte da esquerda está deixando eles fazerem, é esconder isso. Quando o bolsonarismo quer esconder alguma coisa, o que eles fazem? Eles criam cortina de fumaça, ou seja, todos eles passam a falar de alguma outra coisa e eles tentam evitar esse assunto o máximo possível. Então, nas redes bolsonaristas, está um silêncio sepulcral quanto aos aliados da deputada que já ameaçou o Lula. Lembremos, a Júlia Zanatta é aquela deputada que já posou com fotinho assim, assim, com o dedo, a mão do Lula aqui, faltando um dedo e com marcas de tiro e comentei que é venha e pegue a minha arma se você quiser. E ela já fez ameaça direta ao Lula, não em qualquer lugar, não, ela estava no evento apenas com gente armada, com donos de clubes de tiro, em que ela falava o seguinte, a gente vai continuar mais unidos e mais firmes do que nunca na defesa da nossa liberdade, porque eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma, muito obrigada. Todo poder emana do cano de uma arma, disse ela aí, deputada aí, com vários aliados presos por corrupção. Do lado dela, nesse discurso aí, estava a Caroline de Tony, olha só que grave, na semana passada, a comissão que a Caroline de Tony comanda no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E eles aprovaram um projeto que diz que os estados é quem podem regulamentar se as pessoas podem ter arma ou não. Ou seja, por mais que o governo federal diga, ninguém pode ter arma, se os estados dizem, não, não, aqui está liberado, aí as pessoas daquele estado podem ter arma. E aí vai começar a ter tráfico de arma interestadual no Brasil, que é isso que o bolsonarismo quer. Porque, imagina, em Santa Catarina vão liberar arma para todo mundo, aí no Paraná libera arma, em São Paulo o Tarcísio libera arma, em outros estados libera arma. Ah, mas na Bahia não pode, não importa. Os bolsominions da Bahia que quiserem ter arma, eles compram outros estados e fazem o tráfico interestadual. Olha só, é isso que está querendo fomentar o bolsonarismo. Obviamente isso é inconstitucional, é. O Brasil não é igual aos Estados Unidos, que cada estado tem as suas próprias leis e as leis federais são pouquíssimas. Não, o Brasil tem leis federais muito amplas. Por mais que os estados tenham as suas próprias leis, essas leis não estão acima da Constituição Federal e das leis federais. Tem uma coisa chamada Pacto Federativo. O Brasil é uma federação. Então os estados estão todos ali juntos. Não tem como um estado chegar e falar, olha, aqui pode drogas, ali não. Aqui pode armas, ali não. Aqui pode aborto, ali não. Não é assim que funciona no Brasil. Algumas pessoas até acham que deveria ser assim, outras não. O fato é que eles querem que seja assim só para o tema que eles querem liberar. A Carolina de Tonino vai falar, olha, então vamos fazer assim, o aborto, drogas, outros temas aí que são polêmicos em alguns lugares. Cada estado decide como quer. Não, né? Aí não, porque eles querem proibir. Tem que ser proibido para todo mundo. A liberdade ampla é só para ter arma, para matar os outros, para bandido, porque esses pessoal é tudo bandido, são prefeitos bandidos, uma deputada aí que está envolvida em um monte de coisa suja aí que muito em breve vai acabar presa também, os deputados aí bolsonaristas que também vão acabar presos, todos eles, eles querem estar armados. Para quê? Para tentar dar golpe depois e para tentar evitar a própria prisão. Essa é a estratégia deles que vai dar errado. Aliás, a deputada Júlia estava na semana passada com uma carinha de bunda assim, enquanto o Nicolas quase chorando chamava o Rodrigo Pacheco de covarde e falava ali acabem com o inquérito das milícias digitais e tem que acabar esses inquéritos. E ela assim, calma, já estarão fechados com o Bolsonaro. A Júlia Zanatta não, no máximo fechada com a Michele porque você sabe os meninos vão para a papuda e as meninas vão para a colmeia. A papuda é azul e a colmeia é cor de rosa como gostaria a Damares, né? Lembra? Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!